Bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje, preparem-se para uma jornada fascinante pelo mundo da física quântica, onde o realismo e a metafísica se encontram. Este não é um vídeo qualquer, é um mini curso extenso e super explicativo que vai te surpreender a cada passo do caminho. Se você está pronto para expandir sua mente e explorar os limites da realidade, você veio ao lugar certo. Vamos falar sobre a metafísica quântica e como ela está revolucionando nossa compreensão do universo. Realismo e metafísica na mecânica quântica, um mergulho profundo no tecido da realidade. A mecânica quântica é uma das teorias mais revolucionárias já desenvolvidas pela humanidade. Ela desafia nossa intuição, nos leva a questionar a natureza fundamental da realidade e, sim, vai muito além do que podemos ver e tocar. Neste vídeo, não vou apenas arranhar a superfície, vamos mergulhar fundo no abismo quântico e explorar as conexões entre o realismo e a metafísica nesse contexto. Desvendando o mistério Antes de começarmos a desvendar a metafísica quântica, precisamos entender os princípios fundamentais da mecânica quântica. No mundo quântico, as coisas não são o que parecem. Partículas podem estar em múltiplos estados ao mesmo tempo e a mera observação pode alterar o resultado de um experimento. O realismo clássico, baseado em objetos bem definidos, é desafiado. A metafísica quântica entra em cena para nos ajudar a compreender essas contradições. Dualidade onda-partícula Um dos conceitos mais incríveis da mecânica quântica é a dualidade onda-partícula. As partículas podem se comportar como ondas e partículas ao mesmo tempo, dependendo das condições de observação. Isso nos leva a questionar a natureza fundamental da realidade. Será que as partículas existem como entidades concretas ou como probabilidades de existência? A metafísica quântica argumenta que a realidade é mais flexível do que pensamos. Emaranhamento quântico Prepare-se para se surpreender. Emaranhamento quântico é um fenômeno que desafia a distância e o tempo. Partículas emaranhadas podem estar instantaneamente correlacionadas, independentemente de quão distantes estejam. Isso implica que a informação pode se propagar mais rápido do que a luz. A metafísica quântica sugere que a interconexão é a essência da realidade, transcendendo as barreiras do espaço e do tempo. Observador e observado Aqui, as coisas ficam realmente intrigantes. Na mecânica quântica, a presença de um observador afeta o resultado de um experimento. O realismo clássico é desafiado quando percebemos que a consciência desempenha um papel ativo na determinação do estado de uma partícula. A metafísica quântica nos lembra que a realidade não é independente da nossa percepção. O multiverso e a interpretação de Mayne Woods A interpretação de Mayne Woods sugere que, a cada escolha ou evento quântico, o universo se divide em múltiplas realidades paralelas. Imagine todas as possibilidades se tornando realidade em diferentes ramos do multiverso. Isso abre as portas para infinitas realidades, cada uma com suas próprias versões de você. A metafísica quântica nos desafia a considerar a amplitude da existência. Aplicações práticas da metafísica quântica A metafísica quântica não é apenas teoria, ela tem aplicações práticas fascinantes. Discutiremos como a meditação quântica, a cura energética e a manifestação consciente estão se tornando cada vez mais populares. Entenda como a metafísica quântica pode transformar a maneira como você vê o mundo e como você se relaciona com ele. O poder da consciência A metafísica quântica nos lembra que somos co-criadores da nossa realidade. Nossas mentes têm o potencial de moldar o universo. Ao compreender e aplicar os princípios da mecânica quântica, podemos desbloquear nosso potencial máximo e criar a realidade que desejamos. É emocionante, não é? A metafísica quântica nos convida a reimaginar a realidade de uma maneira que desafia as noções tradicionais de espaço, tempo e existência. Quanto mais exploramos o mundo quântico, mais percebemos que somos parte de algo maior, algo verdadeiramente surpreendente. O enigma da não-localidade A não-localidade é um dos mistérios mais profundos da mecânica quântica. Isso significa que as partículas emaranhadas podem se comunicar instantaneamente, independentemente da distância que as separa. Essa conexão aparentemente instantânea desafia a visão convencional da física e aponta para uma realidade muito mais complexa do que imaginamos. A influência da consciência coletiva. A metafísica quântica sugere que nossas mentes estão interconectadas em um nível mais profundo, o que nos permite influenciar e sermos influenciados pela consciência coletiva. Isso levanta questões emocionantes sobre como nossas ações individuais podem impactar o mundo ao nosso redor. A medida que exploramos as profundezas da metafísica quântica, é importante lembrar que nossa compreensão da realidade é apenas um vislumbre do que pode existir. O universo quântico é um espaço onde a imaginação se torna realidade, onde a consciência molda o tecido do cosmos. Isso nos convida a sonhar, a questionar e a explorar as fronteiras da nossa própria compreensão. Desafios e controvérsias na metafísica quântica. Claro, nem todos concordam com as implicações da metafísica quântica. Existem debates e controvérsias sobre a interpretação dos fenômenos quânticos e suas implicações metafísicas. Vamos explorar alguns desses desafios, ouvindo as vozes dos céticos e debatendo as diferentes perspectivas que moldam esse campo emocionante. O futuro da metafísica quântica. Como a metafísica quântica está moldando o futuro? Vamos olhar adiante para as possibilidades emocionantes que aguardam. À medida que a pesquisa avança, novas descobertas estão sendo feitas, e a metafísica quântica continua a abrir portas para um entendimento mais profundo da realidade. Estamos apenas começando a arranhar a superfície do que é possível. A medida que chegamos ao fim deste mini curso extenso e emocionante, quero agradecer a você por se juntar a nós nessa jornada. A metafísica quântica nos desafia a repensar tudo o que pensamos que sabíamos sobre o universo. Ela nos convida a abraçar a complexidade e a maravilha da realidade de uma maneira totalmente nova. A busca pelo entendimento nunca termina. Continue explorando, questionando e aprendendo, e quem sabe quais maravilhas do cosmos você pode desvendar. Se você gostou deste mini curso e quer ver mais conteúdo emocionante sobre a metafísica quântica no futuro, deixe um like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para se manter atualizado com as últimas descobertas e discussões no mundo da física quântica e da metafísica. Obrigado mais uma vez por se juntar a nós nesta jornada. Lembre-se de que a realidade é muito mais fascinante do que podemos imaginar, e as respostas para os maiores mistérios do universo podem estar mais próximas do que imaginamos. Até a próxima, exploradores da metafísica quântica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho